Artigo, quanto que o 5.5G chega no Brasil? As perspectivas do 5.5G chegar no Brasil são daqui 3, 4 anos, ou seja, nós estamos falando 2027, 2028, até porque as atuais obrigações do leilão do 5G, elas vão até 2029. Então, nesse período, deveriam ser concluídas as obrigações do 5G antes de 2029 para você não ter uma intersecção de gerações. Existe um trabalho sendo feito, uma possibilidade do governo antecipar essas obrigações para fim de 2026, as que iriam para 2029, e isso permitiria até com uma maior viabilidade o 5.5G chegar entre 2027 e 2028. As tegas vão ter que construir algo novo para o 5.5G? Não, a princípio, o uso das frequências do 5G permitem a instalação e a ampliação para o 5.5G. No caso da Huawei, você faz isso com uma questão mantendo o legado, não só do 5G, mas do próprio 4G nós temos essa capacidade, então existem outros investimentos a serem feitos, mas eles são menos disruptivos como do 4 para o 5G.